A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que homens. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. Embora existam esses tratamentos, menos da metade das pessoas afetadas no mundo, e em muitos países menos de 10%, recebe tais tratamentos. Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Outra barreira ao atendimento é a avaliação imprecisa. Em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente. E outras, que não têm o transtorno, são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada com intervenções desnecessárias. Amigo ouvinte, o texto encontra-se na página oficial da Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde. O tema da depressão é um tema recorrente. É fácil nós encontrarmos nos incontáveis sites da internet referências ao tema. Para termos uma ideia disto, eu digitei há alguns minutos no site Google a palavra depressão. E o site de busca gerou mais de 44 milhões de referências. Quando eu digito a palavra em inglês, depression, esse número é multiplicado por 10, o que significa aproximadamente 460 milhões de referências ao tema. O que já nos dá uma ideia de que o tema é um tema muito importante. E estamos no início do ano de 2020. A depressão tem nos convidado a reflexões muito importantes, valiosas, sobre saúde mental, vida emocional, vida de relacionamento, sentido da vida e tantas outras questões. Foi pensando neste assunto que nós escolhemos uma obra importante, uma obra recente, que fala do tema da depressão. O livro se chama Vença a depressão antes que ela vença você. É um título, no mínimo, sugestivo e que propõe algumas reflexões muito interessantes. O seu autor, que é muito conhecido na área da psicologia clínica, é o doutor Robert Leahy. É uma figura bastante conhecida nos Estados Unidos, no Brasil e em boa parte do mundo, pelos seus livros, pelos seus artigos, por toda a sua produção acadêmica e literária. A formação acadêmica dele é de altíssimo nível. Os amigos podem ler mais detalhes na internet ou mesmo nas primeiras páginas do livro. Ele é diretor de importantes institutos de saúde mental, de terapia cognitiva nos Estados Unidos. É professor, é terapeuta, uma pessoa, de fato, com uma sólida formação acadêmica. Um dos livros do doutor Leahy, nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui no programa, Como Lidar com as Preocupações. É o mesmo autor. E com esta obra, Vença a Depressão, Antes que ela vença você, ele se insere como um importante autor a abordar esse assunto, a depressão. Já na capa aparece uma referência do pai da terapia cognitiva, Aaron Beck, que diz assim, O livro é da Artmed, uma importante editora de Porto Alegre. Aqui no Brasil, a obra foi lançada no ano de 2015 e nos Estados Unidos um pouco antes, no ano de 2010. São 270 páginas muito ricas, com um conteúdo excepcional e que abre um caminho. Primeiro, de compreensão do transtorno do humor, que chamamos depressão. Ele explica com detalhes quais são os sintomas que caracterizam os quadros depressivos. E, em segundo lugar, o livro, ao longo dos seus vários capítulos, apresenta caminhos possíveis para nós lidarmos com o desafio da depressão. É bem verdade que, por melhor que seja uma obra, um livro, que trate de assuntos da área da saúde mental, nunca deixaremos de lado a ajuda do profissional. Seja o psicólogo clínico, seja o médico psiquiatra, nunca deixaremos de lado a ajuda que, em muitos casos, se faz completamente necessária. Toda pessoa que enfrenta o desafio da depressão merece procurar uma ajuda. Ajuda, como dissemos, do psicólogo clínico, devidamente treinado, capacitado para lidar com os sintomas da depressão, e o médico psiquiatra, que, em muitas situações, a medicação se faz, de fato, necessária. Sobretudo nos quadros de uma depressão mais grave, com ideias de suicídio e assim por diante. Por que estamos falando isto? Porque a obra nos oferece muito conteúdo, mas nunca o profissional da saúde mental poderá ser substituído pela literatura, por melhor que seja ela. Mas, tendo isto em vista, vamos falar um pouco dessa obra, amigo ouvinte. Porque, verdadeiramente, estamos diante de um material muito rico, valioso mesmo. É escrito em uma linguagem simples, mas, ao mesmo tempo, é uma obra técnica. O seu autor é acadêmico, é um homem da pesquisa acadêmica, do universo, do conhecimento científico, técnico, na área da saúde mental. Só que o livro é escrito de uma forma muito simples. Tem histórias, tem casos, e a informação colocada, apresentada, de uma forma adequada, de uma forma correta. São 13 capítulos e 2 apêndices. Já no primeiro capítulo, o Dr. Lirre vai definir depressão. O que é depressão? Porque é muito comum nós confundirmos. Por exemplo, uma tristeza profunda não é necessariamente um quadro depressivo. Toda pessoa com depressão tem tristeza. Mas, nem toda pessoa, mesmo que tenha uma tristeza profunda, está necessariamente num quadro depressivo. Então, ele propõe aqui alguns conceitos, algumas ideias importantes, que nos ensinam a compreender a complexidade do quadro depressivo. No capítulo 2, ele vai nos falar da mente deprimida. O que caracteriza a mente de uma pessoa com depressão? Como são os seus pensamentos, os seus quadros mentais, digamos assim? Que processos cognitivos estão presentes na depressão? E no capítulo 3, na verdade, a partir do capítulo 3 até o final do livro, ele vai considerar aspectos bem interessantes. Por exemplo, o capítulo 3 se chama Nada Dá Certo. Como superar a sua falta de esperança? Vejam como é importante isso. Ele vai, em cada capítulo, dar um nome para um sintoma do quadro depressivo. Uma forma própria de pensar, de lidar com o conteúdo da mente no quadro depressivo. E aí, ele desenvolve o tema relativo a esse quadro e abre caminhos possíveis para nós lidarmos com isso. Então, no capítulo 3, o que é muito comum na pessoa com depressão? Nada Dá Certo na Minha Vida. Ou seja, o que ele vai abordar nesse capítulo? Como superar a sua falta de esperança? É um capítulo belíssimo. No capítulo 4, ele vai analisar um outro tipo de pensamento. Eu sou um perdedor. Isso é muito comum no quadro depressivo. E qual é o tema que ele vai abordar nesse capítulo? Como lidar com a sua autocrítica? Porque ele mostra, inúmeros autores na área clínica têm mostrado que pessoas com elevada autocrítica podem vir a desenvolver um transtorno depressivo. Capítulo 5. Não suporto cometer erros. Não suporto cometer erros. E o que ele vai abordar nesse capítulo? Como sentir-se suficientemente bom. E nesse capítulo, que também é muito importante, ele propõe uma compreensão da possível relação que existe entre o perfeccionismo e a depressão. Como é que funciona a mente de uma pessoa perfeccionista? É um ponto importante. E em seguida, ele fala das consequências do perfeccionismo. É um elevado padrão de alta exigência. Por isso, ele nos ensina a superar o medo dos erros. Afinal de contas, todos cometemos erros. Um erro não é o fim do mundo. Deixe que, suficientemente bom, seja suficientemente bom. É o tema de uma sessão aqui desse capítulo. E ele propõe uma reflexão importante ainda no capítulo. Não tenha orgulho da perfeição. Por isso, ele propõe que cada um de nós aprenda a desenvolver uma voz de aceitação. Como ele diz aqui. Você tem andado de acordo com o som da sua voz perfeccionista. Ela tem cantado. Você tem de ser perfeito. E você nunca será suficientemente bom. Na verdade, ela o tornou infeliz. Mas vamos colocar outra voz que está dentro de você. A voz da aceitação, do amor e da bondade. É um texto elegante, um texto sensível, que está aqui no capítulo 5. No capítulo seguinte, ele fala da motivação. E qual é a frase? Eu não consigo fazer nada. É muito comum também nos quadros depressivos. E então, ele nos convida a observar a nossa experiência com o estabelecimento de metas. E nos ensina a desafiar a nossa falta de motivação. Dizendo, por exemplo, não espere motivação surgir. A ação cria motivação. Isso é básico nos quadros depressivos. A pessoa diz assim, eu queria querer fazer, mas eu não quero. Quando, na verdade, a recomendação prática é fazer, mesmo sem vontade. Porque a ação, como ele diz, cria motivação. Quando você diz que não está motivado para fazer algo, na verdade, está dizendo, eu não quero fazer isso. Então, esteja disposto a fazer o que não quer fazer. No capítulo 7, ele nos fala da indecisão. Eu não consigo me decidir. Como superar a sua indecisão? Esse é um fator psicológico, comportamental, também muito comum nos quadros da depressão. Por um lado, está associado a uma das causas da depressão. E, ao mesmo tempo, como um fator que incrementa, que prejudica ainda mais o humor da pessoa deprimida. Porque ela está deprimida e não consegue decidir, fica indecisa. A mente não avança, não escolhe, não age. E a pessoa, então, se sente ainda mais triste. E aí aumenta a sua autocrítica, se desvaloriza. E a vida permanece, então, fechada no quadro da própria depressão. Então, o capítulo 7 propõe algumas reflexões, algumas práticas bem interessantes sobre a indecisão. E ele fala algo interessante sobre esse tema, porque, na verdade, não existem decisões perfeitas. Se já temos um traço de perfeccionismo, vamos buscar a decisão perfeita. Mas, se eu não consigo a perfeição na hora de fazer uma escolha e decidir, é melhor que eu não faça nada. E, então, aqui ele nos ensina coisas muito interessantes, como, por exemplo, aceite as dúvidas, mas haja mesmo assim. Encare as decisões como experimentos. São experiências na vida. E, depois, no capítulo 8, avançando um pouco mais, ele vai abordar, talvez, um dos temas mais importantes para todos que enfrentam um transtorno na área do humor, especialmente a depressão. Eu fico pensando repetidamente, ou seja, como superar a ruminação. Esse é um tema valioso, amigos, porque ruminar, esse que é o verbo que tem sido utilizado, é você se apegar a uma ideia e se prender a essa ideia e pensar nisso o tempo todo, nos mínimos detalhes. Da mesma forma que nós mastigamos algo e podemos mastigar durante muitos minutos até engolir, nós ruminamos pensamentos. É como se mastigássemos os pensamentos durante um longo tempo. Comprovadamente, nos estudos clínicos mais recentes, sabemos que existe uma relação direta entre a ruminação e a depressão. Toda pessoa com depressão rumina, porque escolhe um tema, um assunto, um fato, um acontecimento, uma ideia e a mente gravita em torno daquilo demoradamente. É quando a pessoa diz coisas do tipo, não consigo tirar isso da minha mente, eu não consigo entender como foi que isso aconteceu. Eu me pergunto por que que isso aconteceu comigo, mas logo comigo. Eu me sinto tão mal, eu não consigo deixar de pensar no quanto isto é terrível. Mas isso é tão injusto? Por que eu? Por que comigo? O nome disso é ruminação. E não há nenhum julgamento moral aí do tipo, você não deveria pensar nisso, afinal de contas você tem fé, tem uma religião, afinal você é um homem de bem. Não, não se trata disso. Ruminação é um processo psicológico, mental, cognitivo. Ruminação e depressão são dois temas que andam de mãos dadas. E ele dedica várias páginas a esse processo da ruminação. Porque na realidade, a ruminação é uma grande armadilha da mente, mas ela cumpre um papel. Normalmente, quando ruminamos, temos no fundo da mente uma convicção que diz assim, se eu pensar demoradamente nos mínimos detalhes da situação, em algum momento eu descubro a resposta ou eu encontro a saída. Nós acreditamos nisso. Por isso, na verdade, a ruminação é uma armadilha, para não falarmos que é um engano, uma ilusão, porque ela nunca funciona. Porque quando pensamos sobre um assunto e encontramos a resposta, então isso não é ruminação. A ruminação, por definição, não nos leva a uma saída, nos leva a um novo problema, que é não encontrar a saída. E é muito frequente que o passado apareça no conteúdo da ruminação, porque nós queremos encontrar um sentido para o passado, uma explicação para aquilo que aconteceu. É por isso que ele vai abordar, numa sessão especial, por que o passado deve fazer sentido. Porque essa é a grande questão. Por que eu tive que passar por isso, quando na realidade muitas pessoas não passaram? Por que eu tive que passar, enfrentar isso? Por quê? Então, a mente gravita em torno dessa pergunta, que é muito complexa, não existe uma resposta, e no fundo nós acreditamos que o passado tem que fazer sentido. E como a mente é muito racional, ela quer encontrar uma resposta. Então, ela cria teorias que vão explicar o passado, sem nunca conseguir explicá-lo. Este é, sem dúvida, um capítulo muito importante. Ruminação e depressão. Se o amigo ouvinte desejar procurar em sites especializados, que tem artigos acadêmicos de psicologia clínica, de psiquiatria, de psicopatologia, ele vai encontrar, você vai encontrar inúmeros estudos sobre isso. Ruminação e depressão. O capítulo 9 dá um passo e nos convida a pensar sobre a seguinte ideia. Eu sou um fardo. Então, o autor, o doutor Robert Leahy, aborda como tornar suas amizades mais gratificantes. Porque na depressão, essa ideia da pessoa como um fardo, de que dá trabalho para as pessoas, que ocupa os filhos, os pais e assim por diante, isso é muito comum. Ele propõe aqui alguns caminhos para nós compreendermos e aprendermos a lidar com essa situação. A armadilha da vítima, como ele diz aqui. E no capítulo 10, ele vai falar da solidão. Eu não suporto ficar sozinho. Como superar a sua solidão? Um tema frequente, um tema importante e que merece a nossa atenção. Ele vai nos ensinar a diferença sobre estar sozinho e experimentar a solidão. Há uma diferença. E num dado momento, ele diz algo bem interessante. Aprenda a ser o seu melhor amigo. Vale a pena nós consultarmos este capítulo. No capítulo 11, ele fala dos relacionamentos. Meu relacionamento está desmoronando. Como fortalecer o seu relacionamento íntimo? Porque a depressão afeta os relacionamentos mais íntimos. E a complexidade de uma relação de intimidade pode levar a um quadro depressivo. Existem muitas causas diferentes para a depressão, como ele diz. E o seu relacionamento pode ser uma delas. O conflito no relacionamento está altamente correlacionado à depressão. Tanto em mulheres, quanto em homens. E dentro dessa perspectiva, o doutor Robert Leary nos fala do círculo vicioso. A importância de trabalharmos com os sentimentos. Ajude seu parceiro a se sentir cuidado. Não se preocupe em estar certo. Trabalhando com pensamentos negativos e assim por diante. É bem interessante esse capítulo. E por fim, no último capítulo, de número 12, ele diz assim. Agora que estou melhor, como faço para continuar bem? Quer dizer, tecnicamente, como prevenir a recaída. É muito importante esse capítulo. Que vai na sequência. À medida em que nós, no quadro depressivo, conseguimos trabalhar essas várias áreas que ele analisa em cada capítulo. A tendência é a nós melhorarmos. Mas, como dissemos, em muitos casos, com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Mas podemos melhorar. Fazendo um trabalho individual. Um trabalho conosco. De leitura. De reflexão. Mas, saibamos reconhecer os nossos limites. Portanto, saibamos a hora de pedir ajuda. Mas, no capítulo 12, ele nos fala sobre a importância de prevenirmos a recaída. É, portanto, amigo ouvinte. Uma obra importante. Uma obra interessante. Uma obra que cativa. Que chama a nossa atenção. E, na minha experiência de leitura e de estudo dessa obra, posso dizer. Que fala a nossa mente. Porque trabalha com conceitos, ideias, caminhos. Mas, também fala ao nosso coração. Porque é um texto sensível. Um texto suave. E um texto muito honesto. De quem conhece a complexidade do quadro depressivo. E, por isso mesmo, tem a capacidade de escrever sobre isto. E eu encerro lendo um poema do escritor do sufismo, Rumi. Que o nosso autor cita no capítulo em que ele trata do suficientemente bom. Uma nova forma de lidarmos com os erros. A aceitação das nossas limitações. O poeta escreveu assim. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido. São visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos. Mesmo que seja uma multidão de dores. Que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta sorrindo. Agradeça a quem vem. Porque cada um foi enviado como um guardião do além. Rumi. Fica aqui essa dica, essa referência da obra. Vença a depressão antes que ela vença você. Do doutor Robert Leary, da Arte Média. Amigo ouvinte. Aqui nos despedimos. Desejando a você muita paz, muita alegria. E se porventura você estiver às voltas com o quadro depressivo. Procure ajuda e se ajude. Porque você merece. Um dos caminhos pode ser esta obra. Mas veja o melhor caminho para você. Segue o WhatsApp do programa para suas mensagens, para seus comentários. Sobre o programa, sobre o livro. Dois um nove oito oito quinze dezenove meia cinco. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Música